Tudo bem? Eu estou aqui no site do Animoto e vou mostrar para vocês como criar um vídeo no formato de slideshow. Então, na primeira etapa, nós vamos adicionar imagens e vídeos. Aqui o site também está informando que é possível anexar videoclipes, também vai funcionar. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer o upload de algumas imagens. Eu vou colocar algumas imagens aleatórias que eu tenho aqui. E vou selecionar algumas 6, 7 imagens para que tenhamos um vídeo minimamente... uma duração mínima, não seja uma coisa muito curta. Ok, acho que já selecionei o suficiente. Vejam que há a possibilidade de adicionar de outras fontes também. Depois da segunda etapa, a gente adiciona um texto para escrever as fotos e os vídeos. Então, vamos adicionar esse texto. Slideshow da ficção científica, que é o tema das imagens que eu selecionei. Posteres e imagens DFC. Salvar. A terceira etapa é adicionar um logotipo para a minha companhia ou organização. Eu não tenho nenhum logo para adicionar no momento. Vou pedir que ele adicione um para mim. E aqui, a última etapa é fazer um preview de como o vídeo vai aparecer para as pessoas. Então, ele está gerando um preview. E isso vai demorar um pouquinho, porque depende dele gerar e conseguir carregar. Esse Animoto, eu estou utilizando ele no modo de experimentação. Ou seja, eu não tenho uma conta paga. Então, ele está gerando para mim, utilizando as ferramentas que são destinadas ao usuário que não é usuário pagante. Então, não vamos ter a melhor qualidade do mundo, mas se nós precisarmos fazer um vídeo de slideshow simples, é uma opção válida e que não exige a instalação de nenhum software. Então, ele gerou o preview. Eu vou executá-lo aqui. Torcer para que a minha internet colabore. A internet não está colaborando. Eu vou esperar carregar mais um pouquinho de vídeo. Vou pausar a gravação por alguns instantes. Então, pessoal, voltando aqui. Eu não consegui fazer um preview do vídeo, porque a minha internet aqui está muito lenta. Mas existem várias opções aqui para alterar. Se a gente quiser um logo próprio ou um logo melhor, ele sugere que se faça um upgrade para a versão paga. Tem essa função spotlight que é bem interessante. Eu peguei e coloquei nessa imagem aqui. Ou seja, é uma imagem que está em destaque no meu slideshow. Ela vai aparecer mais tempo na tela. Aqui está o preview. Eu já cliquei antes e não funcionou. Eu não vou esperar fazer o preview. Eu simplesmente vou mandar produzir o vídeo. Então, eu cliquei no Produce Vídeo. E aqui eu já comecei a colocar uns detalhes sobre a data de criação do vídeo. O título dele. O nome do produtor. Uma pequena e rápida descrição do vídeo. Eu posso continuar editando, se ainda não estiver satisfeito. Ou posso finalizar. Aqui nesse lado eu posso escolher a qualidade do vídeo. Vou colocar 720 pixels aqui. Aqui eu preciso melhorar um pouquinho. O título, porque é um título automático. Cliquei em finalizar. E ele está agora terminando de criar o vídeo. Isso pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da conexão. Aqui está a visualização. Final do vídeo. Como a minha internet está lenta, isso vai demorar um pouco. O vídeo ainda está sendo finalizado pelo Animoto. E aqui a opção de enviar o link do vídeo por e-mail, para o Facebook, para o Twitter. Obter um link direto do vídeo para mandar para as pessoas. Posso postar no YouTube. Posso incorporar no site. E ainda tem algumas outras opções adicionais, como o Pinterest, o WordPress. Importante, né? Quem usa o WordPress como eu. Tumblr, Blogger. Um outro site de vídeos, o Vimeo. No LinkedIn. E algum serviço aqui que eu não conheço. Ok? Posso fazer esse compartilhamento aqui. E aqui tem o vídeo sendo finalizado. As pessoas podem dar like nele. Eu vou fazer a opção de subir para o YouTube, que é onde eu tenho conta. Vamos ver o que ele me diz. Exportar para o YouTube é um processo que pode levar de 20 a 30 minutos para ser completado. E vai necessitar que eu esteja conectado à minha conta do YouTube. Aqui ele me informa que a resolução do vídeo eu estou a 360 pixels. Pixels por polegada. Se eu quiser em HD, eu tenho que fazer upgrade na minha conta. Eu vou, por curiosidade, iniciar a exportação. Ele vai fazer para dentro da minha conta do YouTube. Então, eu escolho a conta. E assim que estiver concluído. Eu vou fazer para dentro da minha conta principal. Isso pode demorar um pouquinho. Ele pede algumas autorizações. É a primeira vez que eu estou fazendo. Está subindo o vídeo para lá. Então, isso é um processo demorado. Nós não vamos ver finalizados agora nesse tutorial. E eu agradeço a paciência de vocês durante esse vídeo. Não consegui finalizar o projeto. Mas eu gostaria de dar uma ideia de como é que é o ambiente de criação dos vídeos do Animoto. Agradeço a audiência de todos vocês. E se vocês gostaram do vídeo, Podem também visitar o meu blog em www.http.com.br www.digicam.org O Diário de um Químico Digital Muito obrigado.